Hora do recado do Telespectador da Tempo, eu tô chamando o meu diretor 3399-111-1443 Eu já recebi um tanto de foto da dancinha lá com o chapéu A turma gostou do Agronejo, viu, G.A. Olha lá Chama, Cestone Comédia, isso aqui é o Pedro de Telflatone, chama, nego, véi Aí lá, bonitinho, só deu noz ali, fi E eu vou te contar um negócio, hein, menino Eu tô tentando entender Ah, eu tava assim, ó Manda essa foto pra mim que eu já ia postar Agora eu vou postar todas que chegarem aqui É, ué, chama Carrossel Carrossel, tantão de foto Oi, Nico, sou Adriano de Capelinha, seu programa é nota mil Fala, Adriano, tamo junto, balança a Capelinha, próxima Boa tarde, Nico, parabéns seu programa É muito bom Amo o seu trabalho, parabéns pra você e toda a equipe Continue assim, vou ser alegre na nossa tarde Sou o Neuzeli do bairro Atalaia Beijos, minha família, manda um abraço pra você Beijo pra Neuzeli do Atalaia Olha lá, assistindo nós na alta, fi Aqui você deixa É o balanço geral Boa tarde, Nico, sou a Laila do bairro Tiradentes Não perca o programa seu Vem tomar um café comigo, um abraço Claro que eu vou Lá no Tiradentes, Laila Manda lá a localização no Instagram O pessoal não acredita não Quando eu chego na casa dele, ele fala assim Ó, você vem mesmo, vem Chega lá um dia na casa da mulher Não tinha preparado nada lá, Manê Ó, eu achei que você tava brincando Eu não brinco com coisa séria não Café é café É, almoço é almoço Janta é janta O importante é estar junto É ou não é? Ah, o cara falou pra mim A minha mulher falou que não gosta do seu programa não Que eu acho que isso é muito resenho, barulhento Fala pra ela assistir o outro Uxi Você compra outra televisão e me assiste Tem espaço pra todo mundo Mas quem tá comandando audiência aí Parece que é nós, hein? Hehehe Próxima Boa tarde, Nico Hoje é feriado pra quem? Olha, hoje? Feriado foi ontem É que alguns lugares emendaram, né? Fizeram a emenda É Até quarta? Tem os lugares que foram até quarta mesmo Tô aqui ralando Eu também, fi Manda um abraço pro meu pequeno Benjamim E a comadre, se não dá ruim Como é que é o nome da comadre, hein? A esposa é Andréia Chamou de comadre lá, ó Não pode esquecer não, hein? Esposa é Andréia Francisco, baixa cidade de Nova Itó Ô Andréia, a gente não esquece você aqui não Olha o Francisco trabalhando lá Ó o Francisco Tamo junto Um beijo pra ele, pro Benjamim E pra Andréia Tamo junto É a última, ô diretor? Ó, esse diretor novo que entrou no lugar do Jarão Ele corta as mensagens demais Eeeeh... Eeeeh... Eeeeh...